Que esta data natalícia seja recheada de momentos em família, que a paz, a harmonia e o amor reinem em cada casa e que 2016 seja um ano cheio de sucessos, muito de saúde, paz e amor. Bom Natal para todos e um feliz ano novo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto